Um velhinho abandonado, olhar fundo e brilhante Jeremi a corcundinha veio de um lugar distante Ali estava vivendo a sua vida restante Catando papel na rua com destino de ambulante Numa noite de Natal, quando o sino reticava E todos dentro do lar a festa comemorava Jeremi a corcundinha com alguém se lastimava Na capela do arraia, de joelho ali rezava Já cansado de sofrer, falou a nosso senhor Não estou aguentando mais, me livrar eu dessa dor Que muito tem me judiado nessa vida de horror Me deu uma boa morte, seja ela como for Na saída da igrejinha, quando ia se afastar Senti uma dor profunda e viu a morte chegar Num suspiro derradeiro, muito mal por te falar Eu lhe agradeço Jesus, seu presente de Natal Eu lhe agradeço Jesus, seu presente de Natal